Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Eder Martins. Obrigada pela presença, Eder. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre o uso de rochas na agricultura. Ok. Hoje vamos conhecer o pó de rocha, matéria-prima utilizada no manejo de fertilidade do solo. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil importa entre 80% e 90% da matéria-prima de fertilizantes. Esse custo impacta na produção do agricultor, uma vez que esse produto é cotado em dólar. Na busca de uma alternativa mais econômica e eficiente, os produtores têm apostado na rochagem. Uma prática utilizada para recuperar a fertilidade do solo por meio de uma mistura de minerais naturais chamada de pó de rocha. Ok, Eder. Então, primeiramente, vamos começar explicando o que são os agrominerais. Os agrominerais são justamente todas as fontes que a gente utiliza na agricultura que são derivadas de rochas. Então, todos os nutrientes, os condicionadores de solo são derivados de agrominerais. São rochas que são usadas para fazer o manejo da fertilidade do solo. Sim. Nós temos, então, os agrominerais sintéticos e os in natura, certo? Exatamente. Os sintéticos, eles foram processados na indústria, passando por processos químicos, térmicos, físicos. Enquanto que os in natura, eles só passaram por processos de diminuição do tamanho de partícula. Entendi. Essa questão do custo alto dos agrominerais sintéticos, além desse custo, eles também não são tão eficientes para os solos tropicais? É, o que acontece é que essas fontes são altamente solúveis e essa solubilidade em água, em condições tropicais, pode promover três tipos de processo. Ele pode, além das plantas serem beneficiadas, pode ocorrer o processo de lixiviação, o processo de fixação e volatilização. Então, isso leva, na maior parte das situações, a uma ineficiência de uso dos nutrientes. Sim. E, então, na verdade, os in natura seriam o mais apropriado para o uso dos solos tropicais? É, em condições tropicais, essas fontes in natura que são eficientes, né? Aquelas que são eficientes, elas, na realidade, é o melhor tipo de minerais que podem ser usados em condições tropicais. Justamente por causa da quantidade de chuvas que a gente tem, né? E também da elevada temperatura também, né? E outra coisa que é importante é que nas condições atuais, do ponto de vista do tipo de atividade agrícola que é praticada, cada vez mais nós temos ambientes agrícolas que sempre estão cobertos por plantas. Sim. Então, na verdade, a questão, o pó de rocha é um exemplo de um agromineral in natura? Sim. O pó de rocha é um termo, né? Que os agricultores utilizam e, na realidade, nós temos vários tipos de pó de rocha, né? Sim. Alguns que já são bem conhecidos, como é o caso dos calcários e também dos fosfatos naturais. E agora nós temos um tipo de pó de rocha que são os silicáticos, né? Que são de rochas, são as rochas mais abundantes, mais comuns, que ocorrem na natureza e que também podem ser utilizados na agricultura. E o que significa rochas silicáticas? É, rochas silicáticas, na realidade, são todas as rochas em que todos os minerais, praticamente todos os minerais da rocha têm silício na sua composição. E são rochas bastante complexas, né? Podem ter de 5 a 15 minerais na sua composição. Eles não têm concentração muito elevada de nutrientes. Mas, por outro lado, eles têm uma grande distribuição de macro e micronutrientes. Sim. E até por isso que eles são os mais indicados também para o nosso tipo de solo. É, porque nas nossas condições, a gente pode aumentar a eficiência justamente com esses minerais. Nesses minerais, eles ajudam a aproveitar os nutrientes que já estão no próprio solo, até as fontes que são solúveis, que foram aplicadas, e também eles melhoram as características físicas, químicas e biológicas do solo. E na maioria das vezes, eles são não solúveis, é isso? Eles não são solúveis em água, mas eles são biodisponíveis, aquelas rochas que são eficientes. O que significa essa biodisponibilidade? Significa que, para a planta ter acesso aos nutrientes, ela precisa buscar através das suas raízes e do ambiente que está em volta das raízes, que a gente chama de risosfera, né? O ambiente que está em volta das raízes, que inclui, inclusive, os micro-organismos. Então, nesse tipo de manejo, é necessário que a atividade biológica do solo seja elevada. E todo esse tipo de produto in natura, ele é obtido por meio da rochagem, é isso? É, a rochagem é o processo, onde você aplica rochas moídas para fazer o manejo da fertilidade do solo. Então, nesse processo, você faz a aplicação da rocha, né? Geralmente, ele é feito uma aplicação a lanço, em área total, não se incorpora, esse pó de rocha, deixa só na superfície. E aí, as plantas, as raízes das plantas, elas vão ser beneficiadas com esse processo, que é chamado de rochagem. E aí, o que é importante é que, no ambiente onde se faz esse tipo de manejo, as plantas têm que estar vigorosas, né? O processo biológico do solo tem que estar elevado, para que tenha eficiência esse processo de usar essas rochas. Se eu tiver um solo com baixa eficiência biológica, não vai ocorrer, praticamente, esses materiais vão ficar inertes. E a rochagem, ela não é um processo novo, né? Não, é bastante antigo. Na realidade, na mesma época que foram criados os conceitos básicos de manejo de fertilidade do solo, usando fontes solúveis em água, também foram criados esses mesmos conceitos no uso dessas rochas licáticas, né? Desses pós de rocha que a gente está comentando. Entretanto, a Revolução Verde iniciou com o uso dessas fontes solúveis, que foi muito importante esse processo para possibilitar ter a agricultura que a gente tem hoje. E agora, nós estamos passando por uma nova fase em que é muito importante o uso dessas rochas de baixa solubilidade, por vários motivos. Um dos motivos está ligado à questão econômica, o custo de produção está muito elevado e boa parte do custo de produção está ligado ao uso dessas fontes, que a gente importa, a gente é dependente dessas fontes. E então, essas fontes, elas vêm para aumentar a eficiência de uso de nutrientes e também diminuir a dependência dessas fontes que são externas. Então, seria algo muito mais economicamente viável para o produtor. Sim, economicamente viável e também traz vários outros benefícios para o solo. Ele aumenta, por exemplo, o potencial de guardar carbono no solo. Isso é uma das demandas muito importantes. Guardar carbono no solo tem várias necessidades que hoje tem. Uma delas é você aumentar a estrutura, a estruturação do solo, que permite o solo a ser mais aerado, o solo a ter mais vida, né? E aumentar a eficiência biológica das culturas. E qualquer rocha, ela funciona como um fertilizante? Não, não. É claro que existem critérios mínimos para a gente afirmar se uma rocha pode ou não ser usada na agricultura. Atualmente, a gente tem uma lei, né? Uma lei de 1890, que foi promulgada em 2013, no final de 2013. E ela foi regulamentada pelo Ministério da Agricultura pela Instrução Normativa nº 5, de 2016, em março de 2016. Onde foi definido um novo tipo de insumo, que é designado como remineralizador de solos. Esse novo tipo de insumo, ele tem critérios mínimos. Soma de bases, a questão do teor mínimo de potássio, a questão do teor máximo de minerais, que são inertes, que não adianta eu colocar no solo que ele não vai ter nenhum efeito agronômico, né? Então, tem limites para isso. A mesma coisa, limites máximos para elementos potencialmente tóxicos. Então, esse conjunto de critérios define o que é básico para um remineralizador de solos. E, finalmente, é necessário que essa fonte, além de passar por esses critérios, ela precisa também ter eficiência agronômica. Eu posso passar por todos esses critérios e a rocha não ter eficiência agronômica. E a gente já tem no Brasil, desses novos insumos, nós já temos nove insumos registrados no Brasil todo. E no Ministério da Agricultura. Então, é um movimento que está acontecendo. A primeira coisa que é importante são insumos novos, né? Os mineradores não conhecem ainda esse tipo de insumo. E isso está sendo desenvolvido. Uma cultura lá na mineração. E a mineração que já está em atividade, que foi a primeira a ser beneficiada para registro desses novos insumos. E também empresas que estão prospectando, buscando essas fontes para desenvolver uma mineração voltada apenas para isso. Já tem pelo menos três empresas que registraram produtos com o objetivo apenas de produzir o material para a agricultura. Esses insumos para a agricultura. E a ideia é aumentar esse número de produtos registrados? Olha, o Brasil, no estudo que nós fizemos, a Embrapa fez em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, né? Nós terminamos esse estudo no ano passado. E nós mostramos, né? Nesse estudo, que 20% do nosso país tem potencial de ocorrer esse tipo de insumo. Então, a abundância é muito grande, né? Enquanto que a gente tem lá dos calcários, a gente chega em torno de 10%, menos de 10% da superfície. Com essas rochas silicáticas, né? Esses pós de rocha, esses insumos novos, nós podemos alcançar 20%, quer dizer, um quinto do país. E o outro resultado dessa pesquisa é que elas estão a menos de 300 quilômetros de todas as áreas agrícolas do país. Então, é bastante abundante. O que precisa ser desenvolvido é a mineração agora e os estudos, né? Para cada agromineral silicático, né? Para cada tipo de pó de rocha que está sendo definido como insumo novo, ele precisa ser testado e precisa ser testado na região, né? Porque, diferente desses insumos solúveis, você pode usar apenas na sua região, por causa do frete. É diferente dos insumos solúveis, que são altamente concentrados, que você pode trazer de outros países, de milhares de quilômetros de distância do Brasil. Nesse caso, você só pode usar na sua própria região, com um raio, geralmente, de 300 até 300 quilômetros de distância da área produtiva. Tá certo. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa, ok? Pois não. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Éder Martins. Éder, esses agrominerais silicáticos, né? Que você mencionou no primeiro bloco, seriam os agrominerais regionais? Sim, eles são regionais porque eles só podem ser aplicados regionalmente em função do alto custo do transporte, da questão logística. Sim. Porque a concentração desses, dos nutrientes que tem nesses agrominerais, ela é uma concentração baixa. Então, não permite, e o processo, né? Sim. Exige uma grande quantidade de aplicação no solo, de toneladas por hectare. Diferente das fontes solúveis, que a gente utiliza apenas centenas de quilos. Então, por esse motivo, ele tem que ser regional. Como eu falei, pode ter até 300 quilômetros, eventualmente até 500 quilômetros de distância da mineração. Qual a viabilidade, então, do uso desses agrominerais diante dessa questão, né? Possuem baixa solubilidade e uma baixa concentração? Sim. A viabilidade só pode ocorrer quando eu tenho o processo biológico elevado, né? Tanto no solo como nas plantas cultivadas. Quando isso acontece, a gente vai ter, elas vão ser viáveis. Inclusive, a gente consegue ver os efeitos no curto prazo. Originalmente, o pessoal pensava, né? Que esses minerais que são insolúveis em água, eles não teriam viabilidade, porque eles demorariam muito tempo para reagir no solo. No entanto, a gente demonstrou que, em vários estudos nossos, que esses processos podem ocorrer em dezenas de dias, esses processos de solubilização. E uma das vantagens desse processo é que você forma novas fases minerais. E você melhora o solo depois que esses minerais são transformados. Isso é algo bastante inovador no sentido de melhoria do solo. A gente, nesse processo, nós estamos criando o solo. Você mencionou um estudo, né? Que foi realizado para verificar o quanto, né? Que o nosso país tem disponível desse tipo de agromineral. Foi feito em parceria com alguma outra instituição? É, especialmente com o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. E onde o Serviço Geológico do Brasil é a instituição que detém o conhecimento geológico básico do país. Então, eles têm um banco de dados muito organizado. E nós temos o conhecimento sobre o uso da terra, sobre a parte de qual é a demanda de nutrientes que são necessárias para cada tipo de cultura. Então, nós fizemos uma integração desses dois conhecimentos. E nós chamamos isso de zoneamento agrogeológico, que é uma integração da demanda de uso desses agrominerais pela agricultura e pelo lado do serviço geológico, onde que estão esses agrominerais potenciais. É possível dizer, então, que esse tipo de agromineral vai substituir totalmente os agrominerais sintéticos? Então, a primeira coisa que a gente vai acontecer é aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Sim. Essa é a primeira coisa. Nós temos algo que é importante no país, estudos muito bem desenvolvidos, mostram que 50%, quase 50% do fósforo aplicado no solo, nos últimos 50 anos, pelo manejo da adubação, continua no solo. E aí, nós temos que desenvolver processos para resgatar esse fósforo aplicado. Então, um dos processos é a ativação do processo biológico. Quanto maior atividade biológica no solo, mais eu consigo resgatar esse fósforo que está guardado lá no solo. Sim. E esse é um dos manejos que contribui para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. O nutriente que a gente tem maior dependência é o potássio, 95% do potássio que a gente utiliza, a gente importa. Existem rochas no Brasil que podem fornecer potássio. E aí, naquela região onde tem essas rochas, você pode substituir o potássio que é importado. E como é que o produtor que está interessado em utilizar esse tipo de agromineral pode obter essas informações? Então, nós temos, a Embrapa está disponível, a Embrapa pode entrar em contato com o nosso centro, pode entrar em contato comigo e com a nossa equipe, que a gente pode disponibilizar informação sobre onde estão essas rochas. Se existe alguma pedreira próximo a ele, a gente pode orientar tanto o minerador quanto o agricultor a obter o melhor produto possível para ser usado na agricultura. E sempre ressaltar que é necessário estudos, pesquisa para que esses agrominerais sejam realmente validados e registrados no Ministério da Agricultura. E esses estudos, eles são recentes aqui no Brasil, Léber? Olha, nós temos os primeiros estudos na primeira metade do século XX. Os primeiros que estudaram foram geólogos, lá em Minas, um grande pesquisador chamado Djalma Guimarães fez esses estudos. E nós temos alguns pioneiros vivos, o professor Alton Leonardo, o professor Rui Caldas, o professor Bernardo Kinnap, que foram pioneiros no uso dessas rochas na agricultura. E agora está sendo o momento da adoção dessa tecnologia. Na realidade, a Embrapa tem um estudo sistemático há aproximadamente 20 anos. Em 20 anos que a Embrapa realiza estudos sistemáticos e a gente já conseguiu mostrar que existem rochas que são eficientes. E o que a gente precisa fazer agora é fazer os estudos regionais de aplicação dessas fontes e estudar elas a longo prazo. Porque elas não têm efeito apenas no curto prazo, elas têm efeito no curto, médio e longo prazo. E esses agrominerais regionais é uma peculiaridade do Brasil ou em outros países também existe esse tipo de aplicação? Não existe, especialmente na zona tropical. É importante dizer que nas nossas condições tropicais nós podemos ter a possibilidade de ter uma cobertura sempre verde. Então, inclusive, alguns já designam essa nova fase da agricultura como uma agricultura sempre verde. E com essa agricultura sempre verde, que só é possível ser realizada em condições tropicais, o uso dessas fontes é bastante benéfica. Então, a gente pode dizer em condições da África, em condições da Índia, da parte da Ásia, Austrália, né? São ambientes adequados para usar essa tecnologia. Mas os estudos nesses países estão avançados, como aqui no Brasil? Olha, o Brasil é o mais avançado. É o primeiro país que realmente regulamentou o uso dessas fontes. E é o primeiro país que tem grupos de pesquisa que se dedicam a esse de forma bastante abrangente, né? Nós já tivemos três congressos de rochagem para discutir esse tema. Foi a partir desses congressos que foi gerada a lei, né? 12.890 e a regulamentação no Ministério da Agricultura. E então, o primeiro congresso foi em 2009, que foi aqui em Brasília. O segundo foi em Poço de Caldas, em 2013. E o último, em 2016, que foi lá em Pelotas, já organizado pela Embrapa. E o próximo vai ser em 2020, lá em Goiânia, quer dizer, o ano que vem. E hoje, qual seria o principal gargalo, né? No que diz respeito aos agrominerais regionais. É, tem o primeiro, o primeiro é o desenvolvimento da parte mineral, né? A mineração. Então, a mineração, ela precisa perceber que existe uma demanda, né? Da agricultura para o uso desses novos insumos. Desenvolver uma cadeia produtiva ligada a esses novos insumos. O segundo, a segunda demanda que existe é a demanda de pesquisa. A demanda de pesquisa, na realidade, tem que ser voltada agora para a adoção. Lá na, é, precisam serem realizados estudos de longo prazo. Então, a pesquisa, junto com os parceiros, né? A Embrapa e parceiros e outras instituições de pesquisa, precisam desenvolver pesquisas de longo prazo. E, especialmente, em condições reais, né? Condições de campo. Nós já temos um estudo básico bem desenvolvido. E agora é necessário fazer essa parte de pesquisa de longo prazo, para a gente entender como é que esses fontes funcionam e como é que a gente vai manejá-las da melhor forma possível. E como é que vem sendo tratado esse tema nas universidades? É, ainda, a gente tem uma... Ainda esse tema não é muito estudado. Ele só é relativamente bem estudado na pós-graduação. Agora, na graduação, nós não temos disciplinas básicas sobre esse tema, né? Essa possibilidade de usar rochas, né? Então, essa ciência, que é chamada de agrogeologia, ela deverá, em breve, a gente espera, né? Que entrem nos currículos, tanto da agronomia como da geologia, né? Porque é uma ciência de interface, em que envolve conhecimentos da geologia e da agronomia. Então, isso, em breve, teremos disciplinas para a própria graduação. No entanto, na pós-graduação, nós já temos várias dissertações e teses sobre o tema. É, daí você acha que está havendo uma mudança de mentalidade por parte do produtor, né? E está adotando produtos e práticas mais sustentáveis na agricultura? É, realmente, nós estamos passando por uma fase de transição. E essa fase de transição é justamente a adoção dessas práticas mais sustentáveis. O grande motivo dessa... o grande motor dessa mudança é justamente o custo de produção. Sim. Especialmente ligado ao uso desses insumos e também do manejo de pragas e doenças. Então, o custo ficou muito alto, está muito alto, muito próximo do valor do produto. E quando tem algum tipo de problema climático ou algum tipo de estresse que ocorre, você pode endividar, né? O agricultor pode ficar endividado. É uma coisa que está acontecendo de forma recorrente. Então, uma das formas para isso ficar sustentável, do ponto de vista econômico, é você utilizar insumos de baixo custo e usar manejo de pragas e doenças usando formas mais sustentáveis como os insumos biológicos. Sim, está certo, Ed. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui no canal da EBC ou da Embrapa na internet. E o Conexão Ciência termina aqui no canal da EBC ou da Embrapa na internet. E o Conexão Ciência termina aqui no canal da EBC ou da Embrapa na internet.